Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a intenção da Rússia de alterar a sua fronteira com a Finlândia e a Lituânia, dois membros da OTAN, que está levando a Aliança a tomar medidas visando a segurança da sua soberania territorial. Todos os dias são realizadas 150 milhões de buscas no Google no Brasil, e muitas dessas pesquisas podem ser de clientes procurando seus produtos ou serviços. E se você não tem um site, eu tenho uma péssima notícia, eles vão fechar com um concorrente seu. Mas você pode ter um aliado para essa batalha. A Muvon Marcas tem um serviço de criação de sites que vai colocar o seu negócio no mundo digital. São páginas de alta performance e totalmente personalizadas para atender as necessidades da sua empresa. Nesta terça, 21 de maio, agências estatais russas de notícias divulgaram o rascunho de um decreto do novo ministro russo da defesa, Andrei Beluzov, através do qual a Rússia estaria se preparando para alterar unilateralmente as fronteiras marítimas com a Finlândia e a Lituânia. O texto do rascunho é muito vago e não diz claramente como as fronteiras seriam alteradas. Mas sugere que algumas ilhas no Golfo da Finlândia, entre a Finlândia, Estônia e a costa do oblaste russo de Leningrado, e a fronteira marítima entre o esclave russo de Kaliningrado e a Lituânia, seriam alteradas em favor da Rússia. Ou seja, basicamente, Vladimir Putin intencionaria, através desse decreto, se apropriar de ilhas e de zonas marítimas de países membros da OTAN. Em uma reunião realizada nesta quarta, 22 de maio, o primeiro ministro da Finlândia, Petteri Orpo, disse que o seu país está acompanhando com atenção a situação, mas tratou de tranquilizar a população, dizendo que, pelo menos por enquanto, não há motivo para grandes preocupações. Já o governo da Lituânia foi mais incisivo, dizendo que essa medida russa é uma forma de intimidação, com membros do governo lituano chegando mesmo a dizer que Putin pensa e age como se estivesse em 1940, em referência ao período mais terrível da história recente da humanidade. Curiosamente, na quarta-feira, após as declarações da Finlândia e da Lituânia, o rascunho do decreto desapareceu do site da agência estatal russa TASS, com Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, dizendo, em resposta a perguntas sobre esse decreto, que tudo deveria ser esclarecido com o Ministério Russo da Defesa. No entanto, o Ministério se manteve calado, ignorando os pedidos de esclarecimentos sobre o tal decreto. Mas quais são exatamente as fronteiras referidas no decreto russo, e por que Putin resolveu mexer nesse gigantesco vespeiro justamente agora? Em outubro de 1939, a União Soviética invadiu a Finlândia, com Stalin exigindo grandes porções do território finlandês, iniciando uma guerra extremamente custosa para os soviéticos, que perderam 400 mil dos 800 mil soldados enviados para lá. No entanto, a Finlândia, apesar de ter causado tantas baixas no invasor, foi obrigada a se render em março de 1940, diante da recusa do Reino Unido e da França em irem ao seu auxílio. Como resultado dessa derrota, Stalin anexou cerca de 9% do território finlandês, incluindo a Carelia, a volta do lago Ladoga e as margens do Golfo da Finlândia. Entre junho de 1941 e setembro de 1944, foi a vez dos finlandeses atacarem, aproveitando-se da invasão alemã. Mas, apesar de terem avançado muito nos primeiros dois anos da guerra, foram obrigados a recuar, cedendo em setembro de 1944 ainda mais territórios, incluindo mais uma parte da Carelia, com os finlandeses perdendo um pouco mais da sua costa no Golfo da Finlândia. O acordo de paz assinado entre a Finlândia e Stalin, envolveu a divisão de algumas ilhas naquela região, ilhas que, segundo o tal rascunho do decreto russo, Putin estaria interessado em anexar agora. No caso do esclave russo de Kaliningrado, localizado entre a Lituânia e a Polônia no Mar Báltico, trata-se de um território que mudou muito de mãos nos últimos séculos, tendo sido parte do Império da Prússia, depois do Império Alemão, logo após a sua unificação em 1871. No final da Segunda Guerra Mundial, Stalin decidiu manter a posse daquele território, anexando-o à União Soviética, nascendo em 1946 o esclave soviético de Kaliningrado. Como naquela época os países bálticos eram repúblicas soviéticas, e a Polônia era um território sob controle direto de Stalin, não houve nenhuma dificuldade em se estabelecer as novas fronteiras de Kaliningrado, incluindo as marítimas no Mar Báltico, fronteiras essas que Vladimir Putin parece agora interessado em alterar. O motivo para essa vontade russa já é bem conhecido dos seus vizinhos, e atende por uma palavra que é quase sinônimo da Rússia, provocação. Desde os tempos soviéticos, que o modus operandi mais comum da Rússia é dar um passo provocativo, observar a reação do adversário, e consoante essa reação, avançar ou então recuar, alegando, nesse último caso, que nada demais aconteceu. E parece que foi exatamente isso que aconteceu com o tal decreto, indicando a intenção russa de mudar as fronteiras marítimas com Alta. Como a reação da Finlândia e da Lituânia foi imediata, com a própria aliança divulgando uma nota, dizendo estar acompanhando a situação com preocupação, a Rússia fez aquilo que sempre fez de melhor. Provocou, causou apreensão nos seus vizinhos, e depois recuou, apagando o decreto, e dizendo que nada aconteceu. É basicamente, a Rússia no melhor estilo russo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, e acione o sino das notificações, para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar, também no Spotify. Conteúdos novos, em formato podcast, todos os dias. Siga-nos por lá, e leve o conteúdo do canal, para onde você for. É só clicar no link, que está aqui na descrição. E se inscreva no canal,